E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Cláudia. Hoje nós vamos fazer um pano, acho que vai ser um pano, de Natal. Então, eu peguei essa figura aqui desse Papai Noel no Pinterest, eu abri a tela do meu computador, botei esse papel em cima e apenas copiei. Aí, eu vou usar esse algodão cru, pode ser usado também, um trecoline clarinho. E eu passei com papel termocolante as peças desse Papai Noel viradas ao avesso. Aqui está o Papai Noel, virei ele, reforcei e passei as peças no papel termocolante, que aqui estão. Então, eu usei uns tecidinhos de Natal, usei feltro e vou usar uns bordados também pra complementar, né? Então, aí vocês me seguem, que nós vamos fazer isso junto. Eu já passei todos aqui. E aí, nós vamos fazer isso juntos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, é mais ou menos isso aqui. Fui fazendo como eu consegui. Eu vou pôr aí no pezinho aqui na árvore, ou talvez borde, né? E agora, eu vou levar na máquina e vou fazer um zigue-zague onde eu consegui fazer. E depois, nós terminamos o Papai Noel. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 E assim, pessoal, ficou o Papai Noel já costurado. Eu costurei a máquina e não a mão. Resolvi fazer um passarinho no ombro dele. Essa bolinha aqui, eu costurei ela, eu não colei, tá? Assim como todos os outros detalhes. Aqui não é uma aplicação, isso aqui é um ponto haste com linha mesmo. É um bordado, então, não é um tecido. E aqui na pontinha da árvore, eu vou colocar um enfeite, uma lantejula. Eu vou deixar pro final, porque esse daqui eu vou ter que colar. Aqui embaixo, eu tenho uma manta R1. Eu vou deixar o lado da cola virado pra baixo e a manta virada pra cima. Nós temos aqui 31 de largura por 35 de comprimento. E nós vamos agora centralizar o Papai Noel. E vamos colocar os tecidinhos. Aqui eu tenho um tecidinho, que eu vou pôr aqui embaixo. Eu vou costurá-lo aqui. Vai passar um pouquinho, mas depois eu corto. Eu vou costurar ele aqui. Esse outro, costurá-lo aqui, né? Daqui até aqui. Vira. E depois aqui nas laterais, esse também de Natal verde. Então, ele vai ficar costurado assim. Certo? Então, assim que vai ficar a nossa costura e eu já volto aqui com vocês. E aí Amém. 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 Pronto, pessoal. Aqui já foi todo costurado. Costurei com pontinho invisível à mão, para que os cantinhos saíssem bem bonitinhos. Então, tá aqui o nosso pano. Aqui vou colar aquela lentejoula com cola quente. Aqui na pontinha, você dá uns pontinhos com a linha da mesma cor e vira ela. Eu não vou fazer aqui na câmera, porque é muito desajeitado. Vira ela assim, aqui. E aqui, ó, você costura ela, tá? Que assim, depois vai esse pauzinho aqui. Eu comprei no Mercado Livre. Aí, você coloca assim e já fica lindo, maravilhoso o nosso pano de Natal. Eu vou pendurar ele para vocês darem uma olhada agora. E aí, ó. 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 E aí, ó.